Bom, eu vou conversar agora com o secretário de Relações Institucionais do Estado, Rui Costa. Porque eu acho uma temeridade, a greve já tem 50 dias de greve. Eu sou da penústria do seguinte, vamos voltar para as aulas e vamos negociar dentro da sala de aula. Porque é o pobre que tem que pagar por isso. Eu não sou a favor do governo, nem sou a favor dos professores. Não vou fazer demagogia no ar. Mas quem não pode perder com isso são os alunos da escola pública, minha gente. Pelo amor de Deus, o particular já voltou, o municipal já voltou. E os professores da rede pública querem o quê, pelo amor de Jesus? Será que os alunos da escola pública vão ficar o dia todo em casa sem saber o que fazer? Eu recebo mais de 300 e-mails aqui, hora, que eles querem voltar a estudar. Me parece que no ICER, a diretora já disse, vai voltar a dar aula, queira ou não. Como é que está a situação, Rui Costa, secretário de Relações Institucionais? A greve para ou volta os professores quando? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes. No interior do estado, a greve praticamente já encerrou. Os professores já negociaram, na maioria das escolas, e já estão praticando a reposição das aulas. E em Salvador, uma boa notícia, ontem, total ou parcialmente, 154 escolas já voltaram em Salvador. Então, é excelente notícia. Então, nós queríamos avisar, você estudante, você adolescente... Todas as escolas ao todo, secretário? São 332 escolas. Então, mais da metade já voltaram. Mais da metade já voltaram. E acredito que de hoje até terça-feira, que segundo é feriado, nós tenhamos o restante no retorno. Eu só queria, mais uma vez, reafirmar a posição do governo do estado. Desde o primeiro dia da paralisação, nós temos avisado isso. De forma intempestiva, o sindicato saiu da mesa de negociação. Eu, Bocão, eu tenho dito, ontem eu disse na entrevista, a minha história, a minha vida inteira, eu passei com um acordo na mão, pedindo que os empresários cumprissem um acordo. De forma inusitada, é o estado agora que está com um acordo na mão, com o regimento da negociação. Pedindo para que os professores... O que nós acordamos? Primeiro seria uma negociação geral para todos os servidores. Votaríamos o projeto da Assembleia e, após isso, iniciaríamos a negociação. Antes de encerrar a negociação geral dos servidores, os professores começaram a greve. Nós dissemos, ó, este assunto do plano de cargo salário dos professores será negociado na negociação específica. Então, esperem mais uns 10 dias, uns 15 dias. Eles começaram no dia 8. No dia 15, a mesa geral acabou, 15 de maio. E, mesmo assim, eles não quiseram vir para a mesa de negociação. E, até hoje, a greve, até ontem, permanecia... E o reajuste foi de quanto, sacanagem? O reajuste foi de 17%, isso é bom ficar claro, para 15 mil professores. Certo. Que ganhavam salário base, abaixo salário mínimo, para 20 horas. Porque 40 horas nunca foi abaixo salário mínimo. Mas, para 20 horas, ganhava abaixo salário mínimo. O governador deu 17% para 15 mil professores. E, para os outros professores, deu um reajuste de 4,5. E, desde sempre, desde o dia 8, ou antes do dia 8, nós temos afirmado, e eu queria dizer a você, que é professor ou professora, pedir esse voto de confiança. Hoje, eu vi com muita alegria vários depoimentos dos jornais, que o governador tem afirmado. Ele vai negociar, o governo do estado vai negociar um novo plano de cargo salário para todos os professores. Mas, volte à sala de aula. Mas, tem que ser negociado a mesma negociação. E, nós vamos praticar. Nós temos a tranquilidade, a confiança de dizer a você, professor, que você já está recebendo um salário maior do que estava recebendo há dois, três meses atrás. E, temos a tranquilidade de dizer, nós vamos implantar um novo plano de cargo salário, que vai valorizar a sua formação, a sua capacitação e a sua dedicação. Agora, nos dê um pouco de tempo. Não é possível reconstruir aquilo que levou muitos anos sendo destruído em apenas poucos meses. Nós já fizemos um esforço enorme, 17%. Agora, precisamos do seu voto de confiança, para que, com tranquilidade, cheguemos a um novo plano de cargo salário. E, aí, sim, você terá sua carreira renovada, tendo um horizonte de progressão salarial. E, que nós possamos também, Bocão, reestruturar fisicamente as escolas. É, com um pesar muito grande, que nós andamos visitando aí as escolas fisicamente, completamente destruídas. Nós vamos iniciar agora uma etapa. O governador já fez o remanejamento orçamentário, para começar a reconstrução física das escolas. Nós precisaremos também fazer concurso, para a surpresa nossa, várias escolas de grande porte só tem apenas dois, três professores concursados. Os outros funcionavam com contrato temporário. Nós vamos fazer concurso público, vamos valorizar a carreira de professores. Oi, secretário, um abraço para o senhor, e eu acho que o governo está pagando pato aí pelos governos passados. Ele está pagando um pato feio, porque, meu amigo, 50 dias sem aula, eu achei que houve um pouco aí de estupidez. Tá bom? Para não dizer outra coisa. Agora, quem não pode pagar por isso são os alunos. Porque eles já estão mandando e-mails para mim, chorando desesperadamente, que quer voltar à sala de aula. Eu não sou demagogo, nem sou candidato a prefeito. Um abraço, senhor. Leva o meu abraço. Um abraço. Um abraço.